Pessoal, começando mais um The Furlan na sua casa e hoje estou aqui com a nossa amiga e cliente Regina e ela vai falar para a gente um pouquinho de como foi a sua história com o grupo The Furlan. Hoje a gente vem mostrar um projeto mais do que especial, um projeto que foi idealizado pela nossa cliente, sonhado cada pedacinho e realizado com o grupo The Furlan. Um projeto que muito mais do que a estética, traz funcionalidade e praticidade para o dia a dia dela. Tudo bem, Regina? Tudo bem, querido. A minha experiência em primeira mão com a marcenaria foi péssima. Eu tive muita decepção em um móvel que me foi entregue e acabei indo procurar a The Furlan. Eu vi nas redes sociais alguns vídeos mostrando projetos que as pessoas faziam e eu mais ou menos tinha em mente aquilo que eu queria. Levei esse projeto até uma loja The Furlan e foi realizado com muito sucesso. Me agradou do começo ao fim. Porque eu não estava procurando beleza, eu estava procurando funcionalidade e um bom material, na verdade. Eu queria um material de qualidade, forte, que aguentasse o trânsito do dia a dia numa casa. E eu consegui tudo isso com a The Furlan. Olha a responsabilidade, pessoal. A gente teve que transformar uma má experiência que teve com outro fornecedor por uma ótima experiência. A realização de um novo objetivo, a realização de um sonho numa nova casa, num novo lar, né, Regina? E você foi lá, você já tinha ideia de como você queria o seu projeto, porque como você mesma disse, ela precisava de funcionalidade. É mãe de uma família grande que precisa ter tudo de fácil acesso e ter tudo mais fácil possível para o seu dia a dia, né, Regina? Então o nosso projetista teve que dar todo o suporte, toda a consultoria para colocar todas as ideias dela no lugar e a gente pôde ver esse projeto maravilhoso montado hoje. Foi feito com muita excelência, inclusive na escolha do material, do acabamento. É de fácil, extremamente fácil a limpeza. É um paninho úmido, bem suave. É assim, foi o ideal para a minha casa, para a minha necessidade. E a Deuturlan eu indico com 100% de certeza que o seu sonho vai ser realizado. Cumpriram todas as datas, tanto de finalização de projeto, de entrega, de montagem. Eu necessitei uma semana depois de alguns ajustes, prontamente me atenderam. Foi tudo colocado no lugar. Foi assim, foi a melhor experiência que eu tive com uma empresa para um móvel personalizado, que nem eu fiz. Exatamente. A gente trouxe, né, Regina, a tona muito a questão da praticidade, a questão de personalização de projeto. Por quê? A Regina, por ter uma família grande, ela precisava de um móvel mais robusto, um móvel com mais funcionalidades. Então, foi feito um projeto sob medida, todo personalizado, espessuras de acordo com a necessidade de utilização dos móveis. Então, realmente, foi um projeto todo feito sob medida para atender a necessidade do nosso cliente final. E é bom a gente frisar essa parte de pós-venda, né, Regina? Porque muita gente, às vezes, relata problema com isso. E um dos pilares da Deuturlan é o pós-venda atuante, é o atendimento personalizado, é o atendimento humanizado. Para a gente entender cada vez melhor qual que é a necessidade do nosso cliente, para ele chegar a ter a satisfação. A gente julga isso ser muito importante. Depois da montagem, ligaram para saber se estava tudo ok, se eu estava satisfeita com a montagem, se eu tinha alguma coisa que eu gostaria de mudar aí, e deu tudo certo. Aí, com uma semana, eu tive um probleminha de ajuste numa gaveta. Eu mandei uma mensagem ainda, foi pelo WhatsApp, e eu nem liguei. Mandei, e na mesma hora me responderam, e no dia seguinte estavam aqui arrumando essa gaveta. Isso é compromisso com o que faz. Olha que bacana, pessoal. Nada melhor do que a gente vir em loco até a casa do nosso cliente, né? E verificar todo o trabalho realizado, e verificar também a satisfação do nosso cliente, desde a parte comercial até a parte de concretização de montagem aqui. E é muito legal ver que o seu sonho foi realizado após a experiência não tão positiva que você teve, e ver que hoje você está satisfeito, sua casa está ficando do jeitinho que você sempre sonhou. É um imóvel que cabe dentro daquilo que eu poderia pagar, e cabe dentro daquilo que eu preciso, que eu necessito. Então, assim, é 100% recomendável a deforção planejada. E você, traz o seu sonho pra gente também. Indica, Regina? Indico, e como indico, gente? É uma experiência que vocês não vão ter o que falar depois. Só falar bem, é claro. Regina, é com muita felicidade que a gente vem visitar os nossos clientes, ver que o nosso serviço, os nossos trabalhos, né? Eles surtem um efeito tão positivo e tão legal na vida das famílias. E por isso, toda vez que a The Furlan vem, ela traz uma lembrancinha em caráter de agradecimento pela abertura do espaço, pela oportunidade que vocês confiaram a gente de realizar mais esse sonho aqui. Eu é que agradeço a toda a equipe do The Furlan, desde o atendimento na loja, até a finalização do projeto, a montagem. Foi tudo muito satisfatório. 100% satisfatório. Vem pra The Furlan você também. Vem pra The Furlan! 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 Obrigado.